A operação natal que é realizada pela Polícia Militar Rodoviária e a Eixo São Paulo teve saldo positivo. Neste feriado de Natal houve uma redução em 85% nos acidentes se comparado ao ano passado. Neste ano foram registrados 20 acidentes nos mais de 1.200 quilômetros sobre a concessão da concessionária entre a sexta-feira do dia 23 até nesta segunda-feira. Além disso, não foi registrado nenhuma morte durante este período. Foram mais de 1.300 chamados com pedidos de socorro e o guincho foi acionado 466 vezes. Já o balanço nas rodovias federais, a quantidade de acidentes graves foi 65% menor entre os dias 22 e 25 de dezembro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 199 acidentes e 56 mortes, 38% menor em comparação com 2021. Além disso, foram aplicadas 1.600 multas e 95 motoristas foram presos por embriaguez ao volante. Thais Nascimento, de Rio Claro.